Decreto-Lei nº 5.452. Aprova a consolidação das leis do trabalho. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta Artigo 1º. Fica aprovada a consolidação das leis do trabalho, que a este decreto-lei acompanha, com as alterações por ela introduzidas na legislação vigente. Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais, transitórias ou de emergência, bem como as que não tenham aplicação em todo o território nacional. Artigo 2º. O presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943. Rio de Janeiro, 1º de maio de 1943, 122 da Independência 55 da República. Consolidação das leis do trabalho Título 1. Introdução Artigo 1º. Essa consolidação estatua as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, nela previstas. Artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. § 1º. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. § 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda, quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. § 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Art. 3º. Considera-se empregado, toda pessoa física, prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste imediante salário. Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Art. 4º. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Art. 1º. Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho. Art. 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder à jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previstos no § 1º do art. 58 desta consolidação, Art. 59. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Art. 1º. Práticas religiosas. 2º. Descanso. 3º. Lazer. 4º. Estudo. 5º. Alimentação. 6º. Atividades de relacionamento social. 7º. Higiene pessoal. 8º. Troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca da empresa. Art. 5º. A todo trabalho de igual valor, corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Art. 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Art. 7º. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Art. 7º. Os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando forem cada caso expressamente determinado em contrário, não se aplicam. Art. 8º. A. Aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que prestam serviço de natureza não econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas. Art. 9º. A. Aos trabalhadores rurais, assim considerados, aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais. Art. 9º. A. Aos funcionários públicos da União, dos Estados e do Distrito e dos Municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições. Art. 9º. A. Aos servidores de autarquias para-estatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos. A Línea F. As atividades de direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações dos partidos assim definidas em normas internas da organização partidária. Art. 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Parágrafo 1º. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Parágrafo 3º. No exame de Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais no negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406, Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Artigo 9º. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Artigo 10º. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Artigo 10a. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Artigo 11º. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, prescreve em cinco anos, para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Parágrafo 2º. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Artigo 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho, no prazo de dois anos. Parágrafo 1º. A influência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Parágrafo 2º. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Artigo 12-A. Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial. TÍTULO 2. Das normas gerais de tutela do trabalho. CAPÍTULO 1. Da identificação profissional. SEÇÃO 1. Da carteira de trabalho e previdência social. Artigo 13-A carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se igualmente a quem? Inciso 1. Proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência, exercido em condições de multa, dependência e colaboração. Inciso 2. Em regime de economia familiar e sem empregado, explore área não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado para cada região pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2. A carteira de trabalho e previdência social, CDPS, obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. SEÇÃO 2. Da emissão da carteira Artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que inciso 1. Nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para emissão. Inciso 2. Mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. Inciso 3. Mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações. Artigo 15. Os procedimentos para a emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia e Regulamento Próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Artigo 16. A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas. Seção 2. Da entrega das carteiras de trabalho e previdência social. Seção 4. Das anotações. Artigo 29. O empregador terá prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir a data da admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 1º. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta. Parágrafo 2º. As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social serão feitas a na data base b a qualquer tempo por solicitação do trabalhador c no caso de rescisão contratual ou d necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Parágrafo 3º. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura do auto de infração pelo fiscal do trabalho, que deverá, de ofício, comunicar a falta de anotação ao órgão competente, para o fim de instaurar o processo de anotação. Parágrafo 4º. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 5º. O descumprimento do disposto no parágrafo 4º deste artigo submeterá o empregador ao pagamento de multa prevista no artigo 52 deste capítulo. Parágrafo 6º. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado ao empregador, da emissão de recibo. Parágrafo 7º. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta lei. Parágrafo 8º. O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de 48 horas a partir de sua anotação. Seção 5. Das reclamações por falta ou recusa de anotação. Artigo 36. Recusando-se à empresa fazer anotações a que se refere o artigo 29 ou a devolver a carteira de trabalho e a previdência social recebida, poderá o empregado comparecer pessoalmente ou intermédio de seu sindicato perante a delegacia regional ou órgão autorizado para apresentar reclamação. Artigo 37. No caso do artigo 36, lavrado o termo de reclamação, determina-se a realizar de diligência para a instrução do feito, observado, se for o caso, o disposto no parágrafo segundo do artigo 29, notificando-se, posteriormente, o reclamado por carta registrada, caso persista a recusa para que, em dia e hora previamente designados, venham prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações na carteira de trabalho e previdência social ou sua entrega. Parágrafo único. Não comparecendo o reclamado, lavar-se-á, termo de ausência, sendo considerado revel e confesso sobre os termos da reclamação feita, devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação. Artigo 38. Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento que deverá conter, entre outras indicações, o lugar, o dia, a hora de sua lavratura, o nome e a residência do empregador, assegurando-se-lhe o prazo de 48 horas, a contar do termo, para apresentar defesa. Parágrafo único. Findo o prazo para a defesa, subirá ao processo a autoridade administrativa de primeira instância, para que se ordenarem diligências que completem a instrução do feito, ou para julgamento, se o caso estiver suficientemente esclarecido. Artigo 39. Verificando-se as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência da relação de emprego, ou sendo impossível verificar essa condição, pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando, neste caso, sobre estado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Parágrafo primeiro. Se não houver acordo, a junta de conciliação e julgamento, em sua sentença, ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações, uma vez transitada em julgado, e faça a comunicação a autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível. Parágrafo segundo. Igual o procedimento observar-se-á, no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotações na carteira de trabalho e previdência social, devendo o juiz, nesta hipótese, mandar proceder, desde logo, aquelas sobre as quais não houver controvérsia. Seção VI Art. 40. A CTPS, regularmente emitida e anotada, servirá de prova. Inciso I. Nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho, entre a empresa e o empregado, por motivo de salário, férias ou tempo de serviço. Inciso III. Para cálculo de indenização por acidente de trabalho ou moléstia profissional. Seção VII dos Livros de Registro de Empregados Art. 41. Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser anotados, adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração, efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Art. 47. O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do art. 41 desta consolidação ficará sujeito à multa no valor de R$ 3.000,00 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada residência. § 1º. Especificamente, quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, o valor final da multa aplicada será de R$ 800,00 por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. § 2º. A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla vista. Art. 47-A. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do art. 41 desta consolidação, o empregador ficará sujeito à multa de R$ 600,00 por empregado prejudicado. Art. 48. As multas previstas nesta sessão serão aplicadas pela autoridade de primeira instância do Distrito Federal e pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio nos Estados e no Território do Acre. Seção 8. Das Penalidades Art. 49. Para os efeitos da emissão, substituição ou anotação de carteiras de trabalho e previdência social, considerar-se-á crime de falsidade com as penalidades previstas no art. 299 do Código Penal. Inciso 1. Fazer no todo ou em parte qualquer documento falso ou alterar o verdadeiro. Inciso 2. Afirmar falsamente a sua própria identidade, filiação, lugar de nascimento, residência, profissão ou estado civil e beneficiários ou atestar os de outra pessoa. Inciso 3. Servir-se de documentos por qualquer forma falsificados. Inciso 4. Falsificar fabricando ou alterando ou vender, usar ou possuir carteira de trabalho e previdência social assim alteradas. Inciso 5. Anotar dolosamente em carteira de trabalho e previdência social ou registro de empregado ou confessar ou declarar em juízo ou fora dele, data de admissão e emprego diversa da verdadeira. Art. 50. Comprovando-se falsidade, quer nas declarações para emissão de carteira de trabalho e previdência social, quer nas respectivas anotações, o fato será levado ao conhecimento da autoridade que houver emitido a carteira, para fins de direito. Art. 51. Incorrerá em multa de valor igual a três vezes o salário mínimo regional aquele que, comerciante ou não, vender ou expuser à venda qualquer tipo de carteira igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado. Art. 52. O extravio ou inutilização da carteira de trabalho e previdência social, por culpa da empresa, sujeitará esta à multa de valor igual a metade do salário mínimo regional. Art. 55. Incorrerá na multa de valor igual a um salário mínimo regional a empresa que infringir o art. 13 e seus parágrafos. CAPÍTULO II DA Duração do Trabalho Seção I Disposição Pleniminar Art. 57. Os preceitos deste capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvo as expressamente excluídas, constituindo exceções às disposições especiais, concernentes estritamente a peculiaridades profissionais constantes do capítulo I do título III. Seção II DA Jornada de Trabalho Art. 58. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de oito horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Parágrafo I Não serão descontadas, nem computadas, como jornada extraordinária, as variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários. Parágrafo II O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Art. 58. A Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda trinta horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até seis horas suplementares semanais. Parágrafo I O salário a ser pago aos empregados, sob o regime de tempo parcial, será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções terrestres. Parágrafo II Parágrafo II Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Parágrafo III As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas, com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Parágrafo IV Na hipótese de o contrato de trabalho, em regime de tempo parcial, ser estabelecido em número inferior a vinte e seis horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins de pagamento estipulado no parágrafo III, estando também limitadas a seis horas suplementares semanais. Parágrafo V As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Parágrafo VI É facultado ao empregado contratado, sob o regime de tempo parcial, converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Parágrafo VII Nas férias do regime de tempo parcial, são regidas pelo disposto no art. 130 desta consolidação. Art. 59 A duração diária de trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo I A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. Parágrafo II Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Parágrafo III Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos parágrafos segundo e quinto deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Parágrafo V O banco de horas de que trata o parágrafo segundo deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses. Parágrafo VI É lícito o regime de compensação da jornada estabelecido por acordo individual tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. Artigo 59-A Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 desta consolidação. Art. 59-B O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, senão ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Art. 60. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo da Segurança e Medicina do Trabalho, ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. Parágrafo único. Excituam-se da vigência de licença prévia as jornadas de doze horas de trabalho por trinta e seis horas ininterrumpidas de descanso. Art. 61. Ocorrendo a necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo do manifesto. § 1º O excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. § 2º Nos casos de excesso de trabalho por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previsto neste artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à da hora normal, e o trabalho não poderá exceder de doze horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. § 3º Sempre que ocorrer interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior que determine a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de duas horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de dez horas diárias, em período não superior a quarenta e cinco dias por ano, sujeita à recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Art. 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Inciso I. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Inciso II. Os gerentes, assim considerados, os exercentes de cargo de gestão aos quais se equiparam para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Inciso III. Os empregados em regime de teletrabalho. § 1o Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso II deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação da função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de quarenta por cento. Artigo 63. Não haverá distinção entre empregados e interessados e a participação em lucros e comissões, salvo em lucros de caráter social. Não exclui o participante do regime deste capítulo. Artigo 64. O salário hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho a que se refere o artigo 58, por trinta vezes o número de horas dessa duração. Parágrafo único. Sendo o número de dias inferior a trinta, adotar-se-á, para cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês. Artigo 65. No caso do empregado diarista, o salário hora normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho estabelecido no artigo 58 pelo número de horas de efetivo trabalho. SEÇÃO III DOS PERÍODOS DE DESCANSO Artigo 66. Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de onze horas consecutivas para descanso. Artigo 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de vinte e quatro horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa, terá do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecido escala de revisamento, mensalmente organizada e custando de quadro sujeito à fiscalização. Artigo 68. O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do artigo 67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Parágrafo único. A permissão será concedida a título permanente nas atividades que, por sua natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas aos domingos, cabendo ao Ministério Público, Indústria e Comércio impedir instruções em que sejam especificadas tais atividades. Nos demais casos, ela será dada sob forma transitória, como discriminação do período autorizado, o qual de cada vez não excederá de sessenta dias. Artigo 69. Na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao regime deste capítulo, os municípios atenderão aos preceitos nele estabelecidos, e as regras que venham a fixar não poderão contrariar tais preceitos, nem as instruções que, para seu cumprimento, forem expedidas pelas autoridades competentes em matéria de trabalho. Artigo 70. Salvo o disposto nos artigos 68 e 69, é vedado o trabalho em dias feriados nacionais e feriados religiosos, em termos de legislação própria. Artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de seis horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, uma hora, e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo de trabalho, não poderá exceder de duas horas. § 1o Não excedendo de seis horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de quinze minutos, quando a duração ultrapassar quatro horas. § 2o Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. § 3o O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação da Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização, dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. § 4o A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso tempo e alimentação, e empregados urbanos e rurais, implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de cinquenta por cento, sobre o valor da remuneração na hora normal de trabalho. § 5o O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido ou fracionado e aquele estabelecido no § 1º poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho, a que são submetidos estritamente aos motoristas cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Art. 72. Nos serviços permanentes de mecanografia, da quilografia, esculturação ou cálculo, a cada período de noventa minutos de trabalho consecutivo, corresponderá um repouso de dez minutos, não deduzidos da duração normal de trabalho. SEÇÃO IV DO TRABALHO NOTURNO Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno, e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos sobre a hora diurna. § 1º A hora de trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. § 2º Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. § 3º O acréscimo a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será feito, tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante, em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem. § 4º Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos. § 5º As prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo. Seção V do quadro de horário. Art. 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. § 2º Para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. § 3º Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico, em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. § 4º Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho. Seção VI Das Penalidades Art. 75. Os infratores dos dispositivos do presente capítulo incorrerão na multa de 50 a 5 mil cruzeiros, segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. Parágrafo único. São competentes para impor penalidades no Distrito Federal à autoridade da primeira instância do Departamento Nacional de Trabalho e nos Estados e no Território do Acre as autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. CAPÍTULO 2-A DO TELETRABALHO Art. 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constitui como trabalho externo. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. § 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes registrado em aditivo contratual. § 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Parágrafo único. As atividades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. Art. 75-E. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. CAPÍTULO III DO SALÁRIO MÍNIMO SEÇÃO I DO CONCEITO Art. 76. Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer, em determinada época e região do País, as necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Art. 78. Quando o salário for ajustado por empreitada ou convencionado por tarefa ou peça, será garantida ao trabalhador uma remuneração diária superior, nunca inferior, a do salário mínimo por dia normal da região, zona ou subzona. Parágrafo único. Quando o salário mínimo mensal do empregado, a comissão ou que tenha direito a percentagem, for integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário mínimo, vedado a qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação. Art. 81. O salário mínimo será determinado pela fórmula Art. 81. Salário mínimo igual a A mais B mais C mais D mais E, em que A, B, C, D, E, representam respectivamente o valor das despesas diárias com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte necessários à vida de um trabalhador adulto. § 1º A parcela correspondente à alimentação terá um valor mínimo igual aos valores da lista de provisões constantes dos quadros devidamente aprovados e necessários à alimentação diária do trabalhador adulto. § 2º Poderão ser substituídos pelos equivalentes de cada grupo, também mencionados nos quadros a que alude o parágrafo anterior, os alimentos, quando as condições da região, zona ou subzona, ou aconselharem, respeitados os valores nutritivos determinados nos mesmos quadros. § 3º O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio fará, periodicamente, a revisão dos quadros a que se refere o § 1º deste artigo. Art. 82. Quando o empregador fornecer, in natura, uma ou mais das parcelas do salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela fórmula SD igual salário mínimo menos P, em que SD representa o salário em dinheiro, SM o salário mínimo e P a soma dos valores daquelas parcelas na região, zona ou subzona. Parágrafo único. O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona. Art. 83. É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como o executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por conta do empregador que o remunere. SEÇÃO 3 Da Constituição das Comissões Art. 83. Revogados. SEÇÃO 4 Das Atribuições das Comissões do Salário Mínimo. Art. 84. Revogados. SEÇÃO 5 Da Fixação do Salário Mínimo. Art. 84. Revogados. SEÇÃO 6 Disposições Gerais. Art. 117. Ser aluno nulo de pleno direito, sujeitando o empregador às sanções do art. 120. Qualquer contrato ou convenção que estipule remuneração inferior ao salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona, e que tiver de ser cumprido. Art. 118. O trabalhador a quem for pago o salário inferior ao mínimo terá direito, não obstante qualquer contrato ou convenção em contrário, a reclamar do empregador o complemento do seu salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona, em que tiver de ser cumprido. Art. 119. Prescreve em dois anos a ação para reaver a diferença contados para cada pagamento, da data em que o mesmo tenha sido efetuado. Art. 120. Aquele que infringir qualquer dispositivo concernente ao salário mínimo, será passível da multa de 52 mil cruzeiros elevada ao dobro na reincidência. Art. 124. A aplicação dos preceitos deste capítulo não poderá, em caso algum, ser causa determinante da redução do salário. Art. 126. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá as instruções necessárias à fiscalização do salário mínimo, podendo cometer essa fiscalização a qualquer dos órgãos componentes do respectivo Ministério, e bem assim aos fiscais dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, na forma de legislação, em vigor. CAPÍTULO IV DAS FÉRIAS ANUAIS SEÇÃO I DO DIREITO A FÉRIAS E DA SUA Duração Art. 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Art. 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrário de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Art. 1. Trinta dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de cinco vezes. Art. 2. Vinte e quatro dias corridos, quando houver tido de seis a quatorze faltas. Inciso 3. Dezoito dias corridos, quando houver tido de quinze a vinte e três faltas. Inciso 4. Doze dias corridos, quando houver tido de vinte e quatro a trinta e duas faltas. § 1º É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. § 2º O período das férias será computado para todos os efeitos, como tempo de serviço. Art. 131. Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado. Inciso 1. Nos casos referidos no art. 473. Inciso 2. Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observado os requisitos para a percepção do salário-maternidade custeado pela Previdência Social. Inciso 3. Por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, excetuada a hipótese do inciso 4 do art. 133. Inciso 4. Justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário. V. Durante a suspensão preventiva, para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido. Inciso 6. Nos dias em que não tenha havido o serviço salvo na hipótese do inciso 3 do art. 133. Art. 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para o serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de noventa dias da data que se verificar a respectiva baixa. Art. 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, I deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. II permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Inciso 3. Deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Inciso 4. Tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de seis meses, embora descontínuos. § 1º A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social. § 2º Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. § 3º Para os fins previstos no inciso 3 deste artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa, e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como fixará aviso nos respectivos locais de trabalho. § 2º Seção II da Concessão e da Época das Férias Art. 134. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos doze meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. § 1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos cada um. § 3º É vedado o início das férias, no período de dois dias, que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Art. 135. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado, com antecedência de, no mínimo, trinta dias. Dessa participação, o interessado dará recigo. § 1º O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho e previdência social, para que nela seja anotada a respectiva concessão. § 2º A concessão das férias será igualmente anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados. § 3º Nos casos em que o empregado possua a CTPS em meio digital, a anotação será feita nos sistemas a que se refere o § 7º do art. 29 desta consolidação, na forma do regulamento dispensadas as anotações de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo. Art. 136. A época da concessão das férias será que melhor consulte os interesses do empregador. § 1º Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem, e se disto não resultar prejuízo para o serviço. § 2º O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Art. 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. § 1º Vencido o mencionado prazo, sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar a reclamação, pedindo a fixação por sentença da época de gozo das mesmas. § 2º A sentença culminará pena diária de 5% do salário mínimo da região, devido ao empregado, até que seja cumprida. § 3º Cópia da decisão judicial, transitada e julgada, será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho, para fins de aplicação da multa de caráter administrativo. Art. 138. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. SEÇÃO 3 Art. 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. § 1º As férias poderão ser gozadas em dois períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a dez dias corridos. § 2º Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de quinze dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela mesma. § 3º Em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e providenciará a afixação de aviso nos locais de trabalho. Art. 140. Os empregados contratados a menos de doze meses usarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, um novo período aquisitivo. Seção IV Da Remuneração e do Abono de Férias Art. 142. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data de sua concessão. § 1º Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias. § 2º Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apurar-se-á, por base à média da produção no período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias. § 3º Quando o salário for pago por porcentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média com a média percebida pelo empregado nos doze meses que precederem a concessão das férias. § 4º A parte do salário paga em utilidades será computada de acordo com a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social. § 5º Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso, serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias. § 6º Se, no momento das férias, o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo, ou quando o valor deste não tiver sido uniforme, será computada a média do ou decimal recebida naquele período após a realização das importâncias pagas, mediante incidência dos percentuais dos reajustamentos salariais supervenientes. Art. 143. É facultado ao empregado converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração, o que lhe seria devida nos dias correspondentes. § 1º O abono de férias deverá ser requerido até quinze dias antes do término do período aquisitivo. § 2º Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, independente do requerimento individual à concessão do abono.